Olá, continuando a nossa série Pocket Vídeos da BBB, Bete Brilho e Batom. Hoje eu vim dar uma dica, como é que a gente pode se sentir bem? Lógico que a gente quer um monte de coisa boa para nós mesmos, para a nossa vida, ao nosso redor, aos nossos familiares. Agora imagine você, se você ampliar esse seu desejo de querer o bem, indo em direção de pessoas carentes ou de fazer parte de uma entidade, uma associação que já esteja engajado em algum projeto do bem. Eu dou uma dica, eu faço parte do Amigos do Bem, uma entidade que já tirou mais de 60 mil pessoas da miséria no Nordeste. É capitaneado pela Alcione Albanese e é muito fácil ajudar. Ela já conta com 5 mil voluntários e você pode ser mais um. Imagine-se ajudando crianças que não têm água para tomar. O banho, então, nem pensar. Se você ajudar essas pessoas, certamente você vai estar contribuindo para um mundo melhor e aquilo que vai bater aqui no seu coração vai ter um efeito muito benéfico no seu dia a dia. Experimente fazer o bem e você vai ver que ele retorna para você. Até mais! Tchau! 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 Tchau!